Aqui é o Antônio Carlos da Rádio Globo. Bom dia, como é que vai o senhor? Tudo bem, Padre Pinto? Ô, bom dia, Antônio Carlos. Que alegria falar contigo e com essa família maravilhosa. O prazer é nosso, Padre Pinto. Vem cá, o senhor largou o sacerdócio. Que história é essa aí? Contem pra gente. O sacerdócio, o D. Geraldo já me proibiu desde o dia 5 de janeiro. Ah, é, né? Não é sacerdócio nenhum pra largar. Não é sacerdócio. Se ele já moveu, o Papa já assinou o processo de laicisação. Eu não sou mais padre. Mas por que o senhor escolheu ser pai de santo? Não, aqui foi o seguinte, foi uma questão de vida ou morte. Eu fui ao terreiro de Mãe Estrela de Oxóssi e a Mãe Estrela jogou os buzios. Então ela constatou que eu já nasci feito. E que eu nasci feito e que eu ridicularizei sempre os orixás, até mesmo quando eu estudei na África, que eu nunca os levei a sério. Que eles suportaram durante 33 anos, mas que agora eles estão empreendendo contra mim uma guerra triangular. Aí eu disse, mãe, eu não estou entendendo. Ela disse, olha, essa guerra é o seguinte, são eles, você e a morte. Cabe a você escolher. Mas como assim, vida ou morte? Os orixás estão te cobrando alguma coisa? Como é que é o negócio? Eu estou com as pernas inchadas. Não tem um sapato que caiba. Só sandália japonesa. De quedas. Eu estou com cortes. Porque caio e me corto, sai sangue. Porque deslechuca é sangue de mim. Que isso? Eu vou fazer o que a essa altura do campeonato? Então agora o senhor deixa de ser padre pinto e passa a ser o pai pinto, é isso? É. A essa altura não temos pra onde correr. Os orixás proibiram de eu fumar, agora eu só posso usar charutos sem tragar. Pra mim foi até melhor, por causa da cirurgia cardíaca, né? Então agora eu vou pedir a minha filha que acenda pra mim ali um charuto de meio metro, que é o que eu tenho usado. Meio metro, pai? Agora a mãe guerreiro, a mãe de santo aí do terreiro, diz que fez uma limpeza no senhor. Como é que foi essa limpeza, pai pinto? Então você sabe como é que o ritual começou? Um garoto, um jovem de 22 anos, quase dois metros, lindereze. Sim. Nós fomos para um quarto especial e então tivemos assim, nada de contato direto, namoros. Mas namorou mesmo. Chegou lá e ele fez uma revelação incrível. Ele disse, eu quero lhe deixar à vontade. Não é que eu seja, eu não sou viado, mas não é que eu seja homem. Eu sou entendido. Eu disse, você tem namorada? Não, não gosto de mulher. Minha mulher agora vai ser você. Que? Que? E aí tivemos assim uma transa linda, era beijos lindíssimos. Eu beijei a bunda dele. Pelo tempo, para, 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 papai pinto, pera aí, corta, corta, pera aí, pera aí, que? Que, oh, pai, oh, papai de pinto. Aí eu não posso. Aí eu... Gente, ele tá doido, Antônio Carlos. Eu perco o meu. É, não, não dá. Que coisa louca. Tô chocada. Não dá. Pala no telefone aí que eu não posso falar com ele assim. Não tem igualção? Tá, tá, tá. Na foto, na foto. Tem muito ouvinte dizendo que ele precisa ser internado porque ele não deve estar no seu estado normal, Antônio Carlos. Que coisa doida, hein? Meu Deus. Bom gente